Mas sempre dentro do assunto do direito, a gente vai falar sobre direito internacional e conflitos armados e direito humanitário. Nome bonito, comprido, longo. O que é isso? É direito da guerra. Direito internacional e conflitos armados e direito humanitário. Quem estuda isso? Ninguém. Existe essa lei no Brasil? Não, existe. Existe um conjunto, um regramento disso, inclusive internacional, que fala sobre direito internacional e conflitos armados. E o Brasil é signatário de muitas dessas leis. Regulamentar a guerra, mais ou menos isso. Não, a guerra é regulamentada desde que o mundo é mundo. A guerra não é uma coisa, assim, barbárie, absurda. Tem regra? Tem regra. Ninguém chega assim, pô, vou invadir o Paraguai, não sei pra quê. Mas vou invadir o Paraguai hoje, pra quê? Pra pegar o Ronaldinho Gaúcho de volta, que nós estamos usando um 10 da seleção. Porra, cara. Não, mas ele mora aqui do lado, pô. Eu sei, agora sim. Ele mora aqui do lado. Então. Mas, caramba, vou invadir... Imagina que loucura, né? Vou invadir um país, eu vou jogar uma bomba, eu vou matar uma... Mas não é assim, Rica. Dentro da regra. Mas dentro da regra. Isso é um absurdo, cara. Não é absurdo. Não é absurdo. Mas não é absurdo. Tudo tem que ter regra. Mas a regra é o ápice, a guerra é o ápice da falta de regra. Não. Não é. É o momento em que nada de bom senso e de regulamentar funcionou. Não. Aí você tá pra porrada. Não, mas não é a porrada. A guerra não é a porrada, por isso que eu... Porque se não é uma briga, uma porradaria... Sim. Eu e você sempre na mão aqui. Nós temos um código de ética, velado, não escrito. Mas aí... Não vou te chutar no chão. Pausa, pausa, pausa. Velado. Pausa, pausa. Você foi no cerne da questão. Existe uma coisa, a base do direito. Direito consuetudinário. What the fuck is that? É. Era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta, né? Então. É porque eu li o roteiro que tá no chão. Então. O que que é isso? É... O direito consuetudinário é o direito dos costumes. Então, todo o direito, ele foi regrado do costume. O que costumeiramente era legal, pode fazer. O que não parece legal, a gente vai proibir. É assim que começa. Não é antever um problema. Seria ótimo se a gente conseguisse antever um problema. Mas não é isso. É o que que é? Existe um problema? Peraí. Então. A gente vai sair na porrada aí, você. Mas, porra, não é legal chutar o cara no chão. Onde é que tá escrito isso? Eu vou bater nele até ele desmaiar. Não. Eu não vou deixar ele desmaiar. Vou bater, mas só vou bater pra ele correr de mim. Onde é que tá escrito isso? Por que que o ser humano não vai na garganta do outro e tenta esganá-lo? Tenta só dar um murro? Pra quê? Pra ele tentar desvencilhar. Porque dentro dele, por mais animais que somos... Porque a gente não é animal racional. A gente é animal emocional. Quando alguém fala, somos animais racionais. Não, somos animais emocionais. Somos emocionais. Não somos racionais nada. Se agíssemos sob a razão, muita coisa não estaria aí. Claro, claro. Somos emocionais. Agimos por emoção. Então, por emoção, a gente vai lá e age de uma forma extremamente desagradável. Tanto que todo mundo se casa. É. Não, eu sou solteiro. Nossa, a mãe da minha filha deve estar revoltada comigo agora se ela escutar isso. Mas eu não me casei. Nem na delegacia. Amiga, eu tô na 04. Eu já deixei três revoltadas com essa pergunta. É. Então tá bom. É, mas nem posso falar. Ela vai ficar com mais raiva ainda, né? Teve um dia que a gente foi lá. Tava me inscrevendo, minha filha, alguma coisa e tal, não sei o quê. Ela chegou ao nome do senhor. Eu falei, Evandro e tal. A Estado se viu solteira lá. Eu falei, mas eu não posso mentir. Costume-se. Eu não posso mentir, né? Então, ou melhor, a mentira é uma coisa que leva o que que é? Ao cara a ser sem vergonha. E se ele for sem vergonha, ele acostuma a fazer a coisa errada. Se ele costuma fazer a coisa errada, o pequeno crime vira grande crime sem necessariamente o cara sentir. Você acredita nisso? Se eu acredito? É. Eu acredito. Que a pessoa vai, como uma droga, você vai numa porta menor e vai aumentando. Lógico. Normatiza. A pessoa que... Ah, não. No fato do Brasil ser tolerante a pequenos crimes, o brasileiro permite que se chegue aos extremos. Mas a gente vive os extremos dos extremos dos extremos. É muito... Normatizou. O cara vê uma pessoa atropelada na rua, ele para. Ele não quer prestar socorro. Ele quer tirar hoje uma foto, fazer um vídeo, botar um reels pra ver o quê? O sangue do cara. Que isso, bicho? Que isso? Não é isso? Para o carro, desce, vê se tá precisando de socorro. Isso é ser emocional. Isso é ser racional. Não. O cara hoje quer ver o sangue da pessoa. Que isso? Ah, eu gosto de luta de UFC. Gosto pra caramba. Assisto. Adoro. Mas é eles que subiram lá. Eles subiram. São bem pagos pra caramba. Existe a favor deles uma situação. Qualquer um. Por exemplo, nós dois vamos sair no tapa aqui. Eu vou te dar umas porradas. Você vai me dar umas porradas. Depois eu vou chegar aqui. Vou na delegacia aqui da Barra. Vou lá. Fala, pô. O Rica me bateu. Eu quero processar ele e tal. Beleza. O Rica não tá imune de ser processado por conta da lesão corporal que eu sofri. Agora, os dois lá? Não. É extinta a punibilidade deles. O que que é isso? A eles não pode ser imputado nenhum tipo de crime de lesão corporal. Por quê? Porque o próprio ofício dá a eles a essa liberdade. Dá a mesma sorte o médico. Já fez algum tipo de cirurgia? Já. O médico foi lá e passou uma faca na sua barriga. Se eu tivesse passado uma faca na sua barriga, você iria me processar? Você processou o médico? Não. Por quê? É inerente da profissão dele. Então, tem a extinção de punibilidade. É extinta a punibilidade dele. Por quê? Exercício dele a te fazer um ferimento com faca. Não com faca, né? Pra pessoa não levar ao pé da letra, né? Ele vai lá com todo o equipamento e tal. E ele vai fazer a cirurgia em você. Ele abre você. Ele pega um órgão. Se eu pegasse um órgão dentro de você, está processado e tal. Será que eu seria condenado a muita pena? Lamentavelmente, no Brasil, não. Então, as nossas leis... A gente precisa de ter mais lei? Não. A quantidade que a gente tem... A gente tem dias primeiras já está boa, né? Cara, a Constituição nossa, ela é velha, ultrapassada. Ela é moderna. Pra 1988, ela é moderna. Ela tem coisa demais. Ela é extensa demais. Ela é a Constituição dos Direitos. Qual é a possibilidade prática de isso ser revisto hoje? Então, eu trabalhei no Escritório de Advocacia, onde existia uma das pessoas mais cultas em matéria de direito penal. O cara era um monstro, entendeu? Já falecido. Que Deus o tenha em bom lugar. Faz aniversário junto comigo, dia 27 de abril. E ele era um dos notáveis que estava colocado a fazer a revisão do quadro penal. A revisão do quadro penal já existe. Ela estava no Congresso. Por que ela não foi julgar? Deve estar votando a capivara. A capivara do rapazinho lá. Prioridade, né, Congresso? Então, mas mudar o quadro penal não é. Claro que não. Fazer a lei das fake news não é. Caramba. Então, melhor. O Brasil, hoje, ele é país do futebol? Desculpa, Rico. Não é. O Brasil, hoje, é o país do direito? Sim, é o país do direito. Mas assim como no futebol, ninguém entende nada de direito. Mas no futebol, alguém entende? Porra nenhuma também. Por isso que eu falei que é assim como no futebol. Todo mundo gosta, todo mundo discute, mas ninguém entende. É lamentável. Mas então, isso é que a gente quer tentar trazer, entendeu, à luz. A gente quer trazer junto com o canal, trazer de uma forma bem palatável, bem tranquila, bem descontraída, das dúvidas que a pessoa tem. Pô, Evandro, mas você falou lá, no Rico, lá, do direito da guerra. Pô, guerra, então, quer dizer que tem uma formalidade? Tem, tem uma declaração de guerra. O cara manda um documento. Chega lá e fala assim, ó, presidente. Declaro aberto a guerra. Não, se você não fizer isso e isso e isso, eu vou entrar em guerra. A partir de tal dia, assim, assim. E tem parada técnica pra hidratação igual no futebol. 45 do primeiro tempo, os caras não param, vai pro vestiário, toma uma aguinha e tal, não sei o quê. Na guerra também tem isso. Mentira. Tem, ué. Tá na lei da guerra. Você tem, depois de um tempo, você tem que parar por uns dias, é isso? Você para. E outra coisa. Ah, eu tô com muito ferido aqui. Se comunicam, velho. Não é... Porra, eu vou lá e não quero falar mais com você, eu tô querriando com você, a gente não tem... Tem conversa. Tem conversa. Opa, peraí. Eu tô com um monte de prisioneiro seu aqui. Quantos meus tem aí? Tem tanto. Vamos fazer uma troca? Vamos. Então a gente vai fazer tal dia, tal hora, num armistício. Não, isso eu imagino, mas isso é regulamentado. É regulamentado. É regulamentado. Existem determinados tipos de arma que não podem ser usadas. Mas como é que regulamenta uma coisa tão internacional? Porque a guerra normalmente é de países, né? Então... Sim, mas existe um tribunal internacional penal. Que tem a lei lá da guerra. Exatamente. E alguns países são signatários ou não. Existe uma bomba, chamada bomba fragmentária. Tá lá no Direito Internacional do Conflicto Desarmado e Direito Humanitário. Essa bomba, na hora que ela sai do avião, sai de onde ela foi lançada, ela se abre e vira um monte de micro-bombas. Então, melhor, o poder devastador dela é muito maior do que a finalidade dela. Por exemplo, eu quero destruir o Evandro. A partir de hoje, eu acho que muita gente vai querer me destruir. Imagina. Então, o que acontece? Você tem um telefone hoje com GPS. A precisão é de 5 metros. Então, o Brasil hoje tem tecnologia para acertar o Evandro com dano colateral mínimo? Tem. E os Estados Unidos não tem? Tem. E a Rússia não tem? Lógico que tem. Lógico que tem. A gente acerta com precisão cirúrgica. Por bem, essa arma, então, essa arma fragmentária, todo mundo chegou e falou, não, ela causa muito dano, muito dano colateral, mata muita gente. E quais são os objetivos de tomar conta de um país? Eu vou pegar o quê? Lugares estratégicos. Um paiol de munição, aonde é feita a munição, aonde é que é construído os aviões, aonde é que é construído os mísseis, os quartéis militares, aonde eu vou destruir. Por exemplo, se Niterói fosse uma ilha, e só tivesse acesso pela ponte de Niterói, se ela não tivesse mais. Se fosse uma ilha, tivesse a ponte de Niterói. A ponte de Niterói poderia ser destruída para eu tentar dominar o pessoal de Niterói, São Gonçalo e Adjacenses? Não. Ah, eu era nela mesmo que eu ia. Então, mas está errado. No Direito Internacional de Conflitos Armados, não pode. Eu não posso destruir e deixar as pessoas numa situação de barata voa. Eu tenho que dar oportunidade a elas para que elas possam fugir. Mentira. Tem, cara. E outra coisa. Tem lá. Você já deve ter visto em 252.400 filmes, que tem lá um avião com uma cruz vermelha. O avião lá, o helicóptero lá, pintado de branco com a cruz vermelha. Em determinados lugares, o crescente vermelho, que é aquela meia-luazinha com uma estrelazinha, que é no mundo árabe. O que não é a cruz vermelha, é o crescente vermelho. Aqueles lugares e os telhados daqueles lugares são pintados por quê? Porque aquele lugar é um hospital militar, onde são tratados as pessoas que estão ali sofrendo causas da guerra. Aquele lugar não pode ser atingido. Aquele lugar não pode ser atingido. Obrigado.